Oi, oi gente, tudo bem? Olha quem voltou! Gente, eu tô de volta e hoje eu tô aqui pra compartilhar o que aconteceu comigo. Vim contar de uma forma mais detalhadinha pra vocês o porquê eu sumi, vamos dizer assim. Quem me acompanha na fanpage lá do blog sabe mais ou menos o que aconteceu comigo porque eu postei um mini videozinho contando a situação, chorando e tudo mais. Mas hoje eu já tô bem, já tô feliz e já tô melhor assim, vamos dizer, pra contar mais ou menos em detalhes o que aconteceu. Então, vamos lá? Tudo aconteceu há duas semanas atrás, faz exatamente duas semanas atrás que eu comecei com sangramento. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu tive enometriose, que eu fiz cirurgia, eu coloquei o DIU e tudo mais. E eu não posso ter sangramento de jeito nenhum. E eu não tava tendo, até que nesse dia eu comecei a ter muito sangramento, muito, e eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu não posso. Aí, deu 9h30 da manhã, eu fui no médico e o doutor começou a conversar comigo e tudo mais. Eu sei que eu cheguei lá 9h30, fui sair do consultório, eram umas 2 horas da tarde, porque eu tinha que fazer exames e tudo mais. E eu fiz o exame de urgência e deu tudo normal, gente, tudo tranquilo, nos conformes, assim, não tinha explicação do meu sangramento, mas tá. Aí eu dei uma passadinha na minha mãe e dei uma passadinha na minha sogra. Era uma, por volta, acho que umas 4h30 da tarde, eu cheguei em casa e levei um susto gigante. A porta tava arrombada, tinha um monte de lixo e coisas espalhadas pelo chão e... Tudo roubado, vamos dizer assim. A televisão, a máquina fotográfica, o computador, tudo que eles poderiam levar, eles levaram. Pra vocês terem noção, os caras foram tão caras de pau que levaram até minhas cobertas, gente. Até minhas cobertas, isso pode. Mas, tudo bem, levaram roupa do André, o André tá sem roupa, tadinho, amor. E... mas, assim, foi um susto. Eu fiquei em choque na hora. Eu liguei pra minha mãe e o André, liga pra polícia, não sei o que, não sei o que. E eu sei que eu acabei ficando desesperada, não sabia o que fazer, minhas pernas me ligavam, eu queria ficar... Eu só queria chorar, assim, eu tava desesperada. Porque eu acho que o que a gente mais sentiu, assim, foi ter levado a câmera, as lentes e o computador. Onde tá todo o nosso trabalho. Pra quem não sabe, a gente também trabalha como fotógrafos. Isso deixa a gente, assim, meio que sem chão, sabe? Tanto que isso aconteceu na terça-feira e no sábado o André tinha um casamento pra fotografar. Então, pense, gente, o nosso desespero. Mas, assim, a gente acredita que... Tudo que acontece não é em vão. Então, tudo tem um porquê. A gente levou um susto, levou um tombaço, sabe? E a primeira coisa que eu pensei, cara, eu vou desistir do blog, eu vou desistir de tudo. Porque o André, que dorme comigo todos os dias, ele sabe que todas as noites eu oro pra Deus e entrego nas mãos dele. Tanto o blog, como o canal, como o meu trabalho, como a minha vida toda. Mas, assim, o blog é um sonho meu, sabe? É um desejo, um hobby sendo realizado que, se Deus quiser, futuramente pode transformar o meu trabalho. Então, todas as noites eu entrego isso na mão dele. E... Eu pensei em desistir de tudo, sabe? Não tinha mais equipamento, não tinha mais nada. E pra mim foi... Ah, vou continuar no chão. Vamos dizer assim. E, gente, na mesma semana o André conseguiu uma câmera fotográfica emprestada. A gente foi lá, fez nosso trabalho no casamento. Deu tudo certo. E hoje, assim, a gente tá bem, a gente tá feliz. Aqui dentro de casa não tem mais nada. Quem entrar aqui agora só vai ter prejuízo, porque não tem mais nada. Mas, assim, eu dou graças a Deus pela minha vida, pela vida do André. Por não ter ninguém em casa. Porque seria, talvez, teria um final trágico, sabe? Porque a gente não sabe como funciona a cabeça dos caras, nem nada. Então, assim, eu tô muito feliz. Porque hoje eu tô aqui. E um dos motivos pra eu estar aqui foi todo o apoio que eu recebi de vocês, da minha família e de todo mundo, gente. Depois que eu postei um vídeo, eu acho que em questão, tipo, de segundos. O meu celular não parava. O meu WhatsApp não parava. As mensagens no Facebook não paravam. As meninas querendo, falando, Bruna, não se preocupe, se você quiser eu te empresto a câmera. Então, gente, eu recebi tantos recados que isso confortou o meu coração, sabe? E só me fez acreditar ainda mais que tudo isso que eu tô fazendo vai dar certo. Eu não sou a melhor blogueira do mundo. Eu não sou a mais famosa e nem nada do tipo. Mas, assim, eu fazendo a diferença no seu dia, isso já alegra o meu coração, assim. Então, eu acho que um dos motivos pra eu não desistir de tudo isso foi vocês, gente. Foi todo o carinho, todo o amor, todo o apoio que eu recebi. Isso que me fez ficar ainda mais forte. Fez eu levantar do chão ainda mais forte e continuar seguindo. Tanto que hoje eu tô aqui, gravando vídeo. Então, assim, os posts no blog vai continuar. Os vídeos vão continuar. Agora eu acho que de uma forma um pouquinho mais lenta, porque a gente ainda tá se reerguendo. Mas as coisas vão continuar. Então é isso, gente. A minha história foi essa. E eu espero que vocês tenham gostado de saber, assim, dos detalhes e tudo. Saber o porquê eu sumi, assim. É mais pra não deixar vocês... Meu Deus, ela subiu do blog, subiu do canal e tudo mais. Não, eu não abandonei vocês. Foi isso que aconteceu. E agora eu tenho umas perguntinhas e uns beijinhos especiais pra mandar pra algumas leitoras. Que eu vou fazer isso agora. Vamos às perguntinhas. A Laiane Cruz perguntou. Quando você tiver filhos, filhas, qual nome você dará a eles? Gente, depois que eu comecei a assistir os vídeos da Bem Patricinha, eu tô apaixonada pelo nome Anne-Marie. É um nome lindo e que eu tô apaixonada. Então eu acho que se eu tiver uma menininha, Paty, eu vou te copiar. O nome Anne-Marie é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E eu tô apaixonada. A hora se fosse piá... Piá a gente nunca conversou a respeito, mas não sei. Não tem ainda nenhum nome que eu ouça. Nossa, meu filho tem que se chamar tal. Então não tem ainda. A Nayara perguntou. Eu quero saber qual produto você usa pra tirar makes. Gente, eu tenho demaquilante, eu tenho aqueles olhinhos pra tirar, eu tenho lente merecido, eu tenho tudo aqui. Mas eu não uso. Tipo, bem raramente. Porque eu sempre no banho tiro tudo. Então, com o que eu tiro a minha make é água e sabão. A Laís Souza pediu uma dica pra manter a pele linda e saudável no calor e frio. Então, Laís, uma coisa que eu tô aprendendo a usar, que eu não usava, que é muito feio falar isso, é protetor solar. Isso tem me ajudado muito a manter a minha pele, tipo, sempre hidratada e não ressecada. Eu antes não passava de jeito nenhum. E aqui em Curitiba, quem mora aqui sabe que aqui o tempo de manhã tá calor e a tarde tá frio. Então, é um tempo meio bipolar, assim. Tem todas as estações em um mesmo dia. Então, assim, a minha pele tava ficando muito ressecada, tava saindo um monte de espinhas, tava ficando muito feia a minha pele. Aí eu comecei a usar protetor solar. E vou dizer que tem resolvido muito a minha pele, assim, nossa, melhorou 80%. É lógico que no banho eu também lavo com sabonetinhos, tipo, só pro rosto. Eu ganhei um da Clinique, que também vem com cremezinho. E eu uso. Eu uso ele e acho que fez toda a diferença, assim, na minha pele. A Karin Santana perguntou, Se inspirou em alguém pra começar a gravar vídeos? Qual o vídeo mais marcante pra você? Karin, em quem eu me inspirei? As primeiras que eu comecei a assistir foi a Camila Coelho, a Tassi e a Nina. Mas em quem eu mais me inspiro mesmo é na Camila Coelho. Um dia eu quero ser que venha ela, porque ela é uma pessoa linda. Ela fez um encontro aqui em Curitiba esses dias e eu fui e eu conheci ela. Cara, ela é incrível, então eu super admiro ela. E um vídeo marcante pra mim foi de 3 anos atrás, que foi até o canal do André que postou do meu pedido de namoro. Acho que é um dos vídeos mais marcantes pra mim, assim, porque foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar o link aqui embaixo. A Paola Nunes perguntou, blogueira que mais admira, já fez faculdade? Gostaria de fazer alguma? Então a Paola, como eu já disse, é a Camila Coelho e eu super admiro ela e hoje eu quero ser que nem ela, porque ela é incrível. E sim, já fiz faculdade de design de interiores, mas tranquei ela na metade porque não era aquilo que eu queria. Faculdade eu não tenho vontade de voltar a fazer, sabe? Mas eu quero muito fazer um curso técnico de moda, fotografia, porque são umas coisas assim que eu tô ficando fascinada, que eu tô ficando apaixonada por tudo isso, por esse mundo. E foram essas as perguntinhas, gente. Um beijo pro Alisson Carvalho, que ele comentou ali no Instagram. Então, um beijo e um abraço pra você. Fico muito feliz de ter você me acompanhando. Um beijo pra Rayane Rocha, um beijo pra Leonor Correia, que é do blog Como Ser Diva, um beijo, linda. Um beijo pra Karim Santana, um beijo, e parabéns, linda, seu aniversário foi dia 1º de abril. Parabéns! Um beijo pra Milena Rodrigues, um beijo pra Laís Souza, um beijo pra Dedéia Rodrigues, um beijo pra Maria Júlia, que tem três aninhos, só já é naqueadora, gente, que coisa mais linda. Um beijo, linda. Um beijo pra Iris, um beijo pra Cleiciane, que é do blog Cleiciane Martins, um beijo pra Nay, um beijo pra Laiane, um beijo pra Esther. Um beijo, gente, muito obrigada por todo amor, por todo carinho, por estar sempre aqui me acompanhando. Agora eu tô voltando com tudo e vai ter vídeos muito especiais vindo por aí. É isso aí, meus amores. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!